Quê? Eu bati no... Você foi refutado. Bateu no casco aí, meu. Cacou a banana, Heitor? NÃO QUÊ ISSO, HEITOR! Entreguei tudo! Na última volta eu enxerguei! Olha eu sim. Caralho! Esse conteúdo é gravado em yetir.live, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Já vai em segundo, mano. Perdi por causa do kart, velho. Pia, eu tá queimando com a culpa do kart. Claramente, cara. Eu não tenho nada liberado nessa bosta, velho. Eu quero ver a expressão dele, tomando kart. Eu tô correndo, eu coloco. Tomando kart? Bota aí, faz a mesma coisa. Tá, qual que é um bom aí, mano? Me ajuda, velho, eu não sei, cara. Eu coloquei do bizurrinho aí, ó. Eu vi o peso, assim. Ah, eu literalmente só coloquei, tá ligado? Ah, tá, tá. Desculpa aí, talento nato. Ó, Cristiano Ronaldo do Mario Kart. Desculpa, entidade sagrada, ó. Ó, ó. Eu não sei usar os bagulho do kart aí, tá ligado? É o meu favor. Vamos, não tenho tempo, não tenho tempo. Tic-tac, tic-toc. Mano, aqui, ó. Porque você bateu nele, eu achei você. Ruínas do Granitão, mano. Granitão, cara. Granitão? O Tomps é Granitão, velho. Caralho, é. Eu tava em quinto, ia pra segundo. Errado não tá, né? No finalzinho, velho. É, mas não, tá. Granitão da onde, Granitão? Devia ser pedreguilhão. Eu sempre escrevo errado no desse cara em inglês quando eu vou pesquisar. É. Aham, sempre esqueci errado também. Circuito do Mario. Olha lá. O cara pegou o Mario e pegou o circuito do Mario, mano. Protagonismo isso aí, velho. Que isso, mano? Olha o Gios, mano. O Gios tá... Get style total ali com as rodonas gigantes. Desse me rolling the rating, cara. Caralho, vai passar por cima das inimigas, velho. E aí eu caí eu só fiz isso acontecer o Aquário aprendeu a eu caí Ficar na pista difícil a se pirou para ele para como assim o Eda cara todo mundo tá junto velho mas eu tenho que considerar a distância entre os jogadores a moeda de novo por isso que eu não ganhei mentira Ah beleza Ah mais moeda mano eu só pego moeda velho eu não consigo nem me defender velho eu tava assim quando eu ganhei ó ele acha que foi alta é a gente que deixou ele sabe que todo mundo ganhou sub gift aqui de o cara fica focando mano eu fumo humilde mano eu não sei se você não é só uma casa né É verdade é verdade eu bati não você foi E aí tudo começou tudo começou quando eu vi que está se aproximando eu joguei a banana para tentar rodar e eu não acredito primeiro na classificação Olha lá o amigo do deletio delicina é o primeiro malvado você já é mal malvado e o malvado jamais então é meu bonzinho então perto eu nunca sei também o reitor foi louco que eu obrigado você que tá de 10 e com moto aí não eu que tô você acha que eu vou estar na frente agora como que não pegou pegou alguém eu não tô em alguém não é que era onde é que era o atalho aqui mano me ajuda a lembrar aqui ó caramba essa música é muito boa né eu tô com certeza banana no Kizuna que foi bom para você é o DLS bom de cama demais né eu quero ser do trem banana velho Eita não tô em último não tem mais um mais um mal elemento você percebe que você não é o maior fracassado não se preocupe com o fracasso de hoje amanhã tem mais fechou na minha cara cara o bagulho velho mas que porra essa tem um DLC mesmo velho eu tô falando é o irmão o irmão gêmeo maligno do DLS velho DLS velho nossa tem que pegar o atalhozinho mas a DLS precisava não vai deixar passar de boa Eitor pala de pipoca lá meu Deus eu peguei mais três casas com vermelho meu Deus meu Deus vai nossa senhora e coitado de mim tá aqui mano agora você tava indo também para começar a errar tudo a galera mesmo ai eu caí eu só uma bola você vai perder vai perder mano eu não Eu não aguento liberar a corrida toda e depois perder, porque eu pipoca. Não aguento. Ai, não vou ficar no último, não vou ficar no último. Não aguento. Eu já pipoquei, amigo. Eu fiz três fotos em primeiro e no final eu trinquei duas vezes. Pior, a pista horrível, entendeu? A pior pista, os mais lixos. A pista mais bosta do jogo nessa. Que bom, velho. Parque Bebé. Que jogo horroroso. É a corrida de vocês, pô. Conheço o bebê aí, mano. É essa aí. Porque a gente tá chorando? Exatamente. Entendi. Mas os bebês tem pai, pelo menos. Caralho, para de piorar o que faz. Não quero ser um balão, não quero tomar. Ah, eu explodi. Boa, cara. Pior que o meu litrozinho é, tipo, maior meta, ligado? Ah, eu sou ruim. Ah, qual é, velho? Nossa, oito é maior lixo, né, velho? Eu vi. Essa é de camarote. Mal peguei. Eu já tomei um, tá ligado? Ah, moedinha. Moedinha. Por que que eu tenho pra acertar todo mundo, velho? Um segundo. Eu sou bosta e ganho moedinha. Droga, não. Ah, ficou errado. Ah, como assim, mano? Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou ruim, meu Deus. Para com esse bumerangue aí, caralho. Parou não. Vem cá, Arthur. Vem cá, foge não. Não, casquinho vermelho em mim não. Kizuna! Segura, Kizuna! Como que bateu em mim? Eu tô com a banana no meu rabo! Caralho. Eu tô com a banana no meu rabo. Foi ótimo. Caralho. Ah, meu casco vermelho, mano. Qual é? Roubaram. Caralho. O ladrão. Ah, não é por quem mim, mano. Ah, de novo, outro casco! Eu não tô em primeiro, cara. Para, mano. Ah, roubaram o meu litro de novo, mano. Para de amar os itens na moralzinha. Ah, já era, não alcança mais. Tá ligado? Segura aqui, Zou. De novo. Eu tô cego. Dois casos primeiros seguidos. Caralho, de novo, mano. Arsenal aqui. Não, taca. Nossa, que maldade. Eu tô aqui. Vamos, vamos, vamos. Nossa. Finalzinho. Tá lá. Então ganhou? Ganhei. Mentira, velho. Caramba, espancar. Eu quase ataquei o Heitor ali. Você tá liberado, tá? Caralho, mano. Ok, amigo, a gente pode entrar.